A cidade do Rio de Janeiro iniciou hoje a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Depois de uma série de adiamentos por atraso nas entregas do Ministério da Saúde, a cidade do Rio retomou a vacinação por idade e começou a imunizar os adolescentes. Hoje o dia foi das meninas de 17 anos. Amanhã será a vez dos meninos da mesma idade. A vacinação seguirá em dias alternados por gênero até chegar à faixa etária de 12 anos. Epicentro do avanço da variante Delta no Estado, a cidade decidiu também aplicar, a partir de 1º de setembro, a dose de reforço em idosos já imunizados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.